Elon Musk. Se você não o conhece, com certeza já ouviu falar nesse nome em algum lugar. Afinal de contas, ele é o empresário mais rico do mundo. De fato, é muito difícil a gente não associar o nome dele com a sua trajetória milionária e, claro, as potências divulgadas nas mídias. Mas, afinal, será que ele é um gênio ou um bilionário com ideias malucas? Você está no canal Acontecimentos Incríveis e hoje vamos ver a trajetória polêmica de Elon Musk. Nascido em Pretória, capital da África do Sul, o empresário Elon Reeve Musk vem de uma família de classe alta. Seus pais se separaram quando ele tinha 10 anos e, quando ainda era criança, Musk já demonstrava ser diferente. Ele tinha aquele que, digamos, perfil de nerd introvertido, sabe? Já na sua juventude, ele começou a se interessar em ler revistas sobre computadores que foi um pontapé inicial para começar a aprender programação. Com 17 anos, ele se mudou para o Canadá e começou a estudar na Queen's University. Após dois anos como universitário, Musk conseguiu transferência para a Universidade da Pensilvânia, onde foi estudar Economia e Física e recebeu um diploma de bacharel para cada curso. Seu desempenho lhe rendeu uma vaga para um programa de PhD na renomada Universidade de Stanford. Musk acabou se matriculando, mas como tudo na vida, não é fácil, ou melhor, não é óbvio. Ele cancelou sua matrícula para iniciar a sua jornada de empreendedorismo. Foi aí que Elon Musk fundou o seu novo negócio. Uma empresa que inicialmente ajudava outras empresas a criarem seus sites e mais tarde veio a ser chamada de Zip2. Seu sucesso foi tão grande que um investidor local investiu 3 milhões de dólares na empresa. Tempo depois, a empresa acabou sendo vendida para a Compact Computer em fevereiro de 1999 por 305 milhões de dólares. Musk saiu com 22 milhões de dólares, apenas com 28 anos. Eu não sei nem o que faria com esse dinheiro, para falar a verdade, mas parece que o jovem milionário sabia bem como usá-lo. Elon usou 10 milhões de dólares dos seus lucros para fundar a X.com, uma empresa de pagamentos online. No ano seguinte, se fundiu ao concorrente, Confinity, e Musk se tornou o dono da empresa onde foi lançado o sistema de pagamentos eletrônicos Paypal. Reconheceu, né? Bom, mais tarde, a Paypal foi vendida por 1,5 bilhões de dólares, gerando um lucro líquido de 180 milhões de dólares para Elon Musk. Isso permitiu que ele tivesse ainda mais capital para focar nos seus grandes projetos. Foi então que o nosso mais novo bilionário criou a SpaceX, com um investimento de 100 milhões de dólares. A nova empresa do empreendedor nasceu com o propósito de construir foguetes e viagens de exploração espacial. O foguete da SpaceX foi lançado em 2006 e foi batizado de Falcon 1. Desde então, a empresa foi crescendo e acredite, hoje ela vale 125 bilhões de dólares. E você acha que ele parou por aí? Não, 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 não. Ele partiu para um investimento no ramo automobilístico, onde contribui com um aporte de 6,5 milhões de dólares na empresa de criação de carros elétricos, Tesla Motors. Ao total, foram 27,5 milhões de dólares aportados, o suficiente para garantir um lugar na presidência da Tesla. Com o passar dos anos, a empresa foi alcançando grandes conquistas e, dentre elas, a Tesla foi a primeira do mundo a alcançar a marca de 200 mil veículos completamente elétricos. Todos foram vendidos nos Estados Unidos e mais de 200 mil unidades vendidas pelo mundo. Isso gerou um crescimento de mais de 200% e a empresa passou a ter um valor de mercado de 100 bilhões de reais. Bom, com todos esses investimentos que deram super certos, aí vai uma pergunta para você. Consegue imaginar qual é a fortuna desse cara? A estimativa é de que seja de 218 bilhões de dólares. Recentemente, o mais novo investimento de Elon Musk fez um acordo de compra de uma rede social, que não é muito conhecida. É, só o Twitter só, talvez você não conheça, né? Bom, na verdade, é uma das redes sociais mais usadas hoje em dia. Elon anunciou a compra de 100% do Twitter por 44 bilhões de dólares. Porém, no dia 8 de julho, o executivo anunciou oficialmente que desistiu do acordo. E ainda segundo ele, o principal motivo da desistência do acordo foram os bots e contas falsas da plataforma. De acordo com o relatório do Twitter, os perfis falsos correspondem a apenas 5% das contas. Mas segundo a equipe do bilionário, o número é bem maior. Além disso, Musk também alega que a rede social não cumpriu a parte deles no acordo. O Twitter não gostou nada disso, já que revelou que pretende travar uma guerra judicial para o empresário cumprir o acordo, ou pelo menos pagar 1 bilhão de dólares que correspondia ao valor que Musk deveria pagar em caso de desistência. Mas o que é 1 bilhão de dólares em meio a tantos bilhões que Elon Musk tem, né? Mas em vez de deixar pra lá, parece que eles vão resolver o assunto na corte. Não é só nessa polêmica que Elon Musk está envolvido, não. Na verdade, suas ideias nem sempre são fabulosas e acabam comprometendo o próprio. Você já ouviu falar em Neuralink? Pessoas anônimas geraram uma repercussão negativa sobre a ideia de Musk de implantar chips no cérebro. O objetivo é introduzir o dispositivo cirurgicamente em nós, humanos. Com ele, a pessoa poderá se comunicar com as máquinas e também fazer leitura cerebral através de um módulo do lado de fora da cabeça. Tá, mas o que tem de errado nisso? É só uma ideia fascinante de Elon Musk? Bom, no fim das contas, a ideia usada da startup de neurotecnologia de empresário poderá trazer consequências irreversíveis. Uma psicóloga chamada Susan Schneider diz que o projeto de Musk poderia ser um suicídio para a mente humana. Além de que parte da comunidade científica se manifestam dizendo que a humanidade ainda não está preparada pra esse tipo de tecnologia. E mesmo que o conceito de implantar chips em nossas cabeças pareça ser interessante, sabemos que qualquer tipo de tecnologia pode ter efeitos negativos, ainda mais algo que ficará em nosso cérebro. Mas e se Musk estiver certo? Bom, se você estiver disposto a implantar um chip na sua cabeça e se tornar uma inteligência artificial ambulante, aí é com você mesmo. A psicóloga ainda disse, Uma coisa que não é novidade pra ninguém é que Musk tem muita mídia, afinal ele é o homem mais rico do mundo, ou deveria chamar de desinformado. Em 2020, ele espalhou várias previsões falsas sobre o novo coronavírus durante a pandemia. Entre elas, Musk disse que os Estados Unidos zerariam todos os casos da doença antes de terminar o ano de 2020. E também afirmou que as crianças são naturalmente imunes ao coronavírus. Entre essas desinformações, Musk foi obrigado por autoridades a fechar a fábrica da Tesla pelo estado crítico que estava indo à pandemia. E em meio a esses problemas, Elon chegou até a processar a cidade de Alameda, mas acabou retirando os processos. Tempo depois, ele reabriu as fábricas e como resultado, centenas de funcionários contraíram a doença. Dá pra ver que não foi uma das melhores decisões do empresário. Outra polêmica ao seu respeito envolve especificamente os satélites Starlink da SpaceX. Os astrônomos relataram que os satélites atrapalham a observação do céu noturno pela sua vasta quantidade. Pra você ter noção, existem mais de 2 mil satélites Starlink em órbita. Sem dúvida, é uma verdadeira poluição. E isso ainda fica mais difícil para os astrônomos, pois os planos da empresa de Musk é lançar 12 mil satélites. E se 2 mil já atrapalha, imagina 12 mil. Parece que você já percebeu que basta só Elon Musk comentar um assunto que já vira polêmica. Mas não podemos negar que Elon Musk é um grande visionário, dado que estamos falando de um dos maiores e mais bem-sucedidos empresários do mundo, que também é conhecido por ser o dono de duas empresas inovadoras, que hoje é referência no mundo inteiro. Mas e aí, o que você achou do vídeo de hoje? Deixe seu feedback aí nos comentários, beleza? Ah, e se você quer ser o próximo bilionário, vai ter que deixar o like e se inscrever no canal, viu? Tamo junto, galera! Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus